Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com águia solitária E a sorte de novo Sou eu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando E não importa E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo, descendo Doeu, doeu Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi O que importa é que eu Sobrevivi Legenda Adriana Zanotto